E tem mais mudanças no governo de Santa Catarina. Hoje o secretário de Estado de Assistência Social tomou posse em uma cerimônia na capital. Claudinei Marques assumiu a pasta junto a outras lideranças e autoridades. Vemos que começou-se um trabalho muito especial contra o feminicídio. Essa pasta adotou também esse trabalho. Vamos investir muito em cima disso. Habitação, nós temos um déficit no nosso estado que precisa ser melhorado. Agora é conhecer a pasta e a partir do momento que conhecer a pasta, elaborar os projetos para começar a ajudar o Estado de Santa Catarina. O novo secretário trabalha há 20 anos com assistência social e deixa o Legislativo de Florianópolis. Quem assume no lugar dele é o suplente, Marcelo da Intendência.